Esse doce é um doce antigo que minha mãe fazia para a gente quando era criança que se chama pra já. Por que esse nome? Porque é uma coisa fácil de fazer, né? Faz na hora. Então, a rapadura é uma coisa que a gente tinha em casa sempre. E ovo, essas coisas que minha mãe criava, galinha, tinha, tudo. Então, ela fazia esse doce que era rápido. E quais são os ingredientes desse doce? É rapadura, gema de ovo, canela e só isso. Bom, se derrete a rapadura, põe um pouquinho de água, como for fazer, se é bastante, se é pouco. E a ideia foi que eu mandei tirar. Então, aqui ficou melado. Derreteu a rapadura, virou melado, né? Não chama mais rapadura, chama melado. Agora apaga o fogo, espera descansar, senão talha a gema do ovo. Se puser a gema do ovo aqui, talha, fica talhado. Então, precisa refrescar um pouquinho. Vamos separar agora a gema do ovo. Mexe as gemas. Mistura bem. Então, agora já refrescou. Não esfriou, mas já refrescou. Então, eu vou pôr a gema e vou mexer aqui pra misturar bem. Pronto, aí. Agora misturou bem a gema, não aconteceu nada. Porque se puser na melada fervendo, talha. Agora, vamos acender o fogo. Isso aqui, não precisa cozinhar muito. Ferve um pouco pra tirar o cheiro forte do ovo. Vamos lá. Olha lá. Então, agora apaga o fogo. Pode ver que não aparece o ovo que você pôs, a gema. Olha aí. Agora você põe num prato, numa travessa. Tá pronto o doce, Donzinha? Tá pronto o doce. Agora, ele tá com um pouco de cheiro de ovo ainda. Mas depois que esfria, aí desaparece. Agora, por último, vai um pouco de canela. Prontinho. Agora é só comer, viu, João? É o canal. Tá pronto o doce. Obrigado.